O Ministro de Finanças, Fernando Ranjan, segunda-feira-nei, assomala o Primeiro-Ministro da Ormatan Ruak, onde autoriza a execução do fundo do Covid-19 no levantamento extraordinário da Ruak para o fundo petrolífero. Fernando Ranjan explica o objetivo do governo União de Rússio da autorização do levantamento extraordinário do fundo petrolífero do Rússio do Parlamento Nacional, onde sustenta a conta tesouro no fundo do Covid-19. O fundo do Covid-19 atingiu 60,4%, por exemplo, mais ou menos. Incluímos subsídios para o Makaim, que agora inclui o Rússio. A maior parte do governo União de Rússio da autorização do governo União de Rússio, A CIDADE NO BRASIL A proposta pedido autorização para o Parlamento Nacional atuar o levantamento extraordinário do Fundo Petrolífero, o montante de atos de Rua Resim, aprovado o Conselho-Ministro e o Loro Antolo e o Fulano Junho. Entretanto, o orçamento milhão atos de Rua Resim não mostra o seu pacote econômico o Sira Neve Torras e o Sidao que implementa, incluindo o subsídio por cento de nulo para o trabalhador na empresa Sira. Enquanto o Governo, o pedido levantamento extraordinário do Fundo Petrolífero da Rua Iatina Ningenenialar, o INB da Rua que acontece no final de abril, o montante de atos de Rua Lima Nolo e o Fulano Irane, o sustento de atos de Rua Resim, tampa conta tesouro no fundo do Covid-19 menos, onde o Governo lhe deixou o pagamento do pacote econômico balão do Covid-19, a Neve Cidão que implementa, Octaviano Gomes, Ferdi Suárez e Amém.